Bota um milhão na mesa aí Poxa, eu boto até dois se você quiser, quer acabar de quantos? Bota cinco milhão na mesa aí Boa, bota cinco milhão aí, valeu na pós do teu carro então E é porque Eita porra, quem tá com esse carro? É ele? Caralho, é o meu, Deus, ele tá com o mesmo carro que o meu, mano E agora, agora vai ser pesado, vai ser um carro de boa pra igual Um, dois, três, vai filhão Caralho, fiado, vai dar merda, vai dar merda, vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Galera, eu tô pensando em trocar minha skin Mano, eu tava pensando fortemente, fortemente usar essa skin aqui agora, ó Me diz o que é que vocês acham, ó Essa aqui, ó Caralho, ma... não Vem, 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 ó menino Caralho, boy, magão, oclusão no combo No strings, Juliette, zona preta, escura Bigodinho com cavanha, com a barba, ó a barba Como é que vai, mano? Cordãozão de prato e tal Jaquetinha Bonézinho pra trás Só caçando, puta Bonézinho pra trás Caralho, meu car... Ah, mano, esse carro deve tá no Detran, tá? Ah, não, tá aqui, ó Graças a Deus Glória Opa, tudo bom, hein, amigo? Boa noite É, o senhor saberia de alguma pessoa que consegue consertar um veículo, assim, dessa magnitude? Não, não, não Ah, então vai se lascar, mano Se não sabe de por nenhum, fica olhando pro meu carro aí Cababuto da peça, mano 20 minutos depois Ô, mano, o mecânico não chega, não, ué Chegou, pô, ele veio aqui e já foi Ué Puxi Opa, tô chegando, coitou aí Opa Caraca, não é possível, não Não acredito que você vai fazer um negócio desse comigo, não Bora Não acredito que tu tá comendo do vento, não Pois é, rapaz Tu acredita, tu acredita que eu tô comendo do vento? Não, peraí, passa o que tá acontecendo, eu vou te dar o dinheiro Ah, não, mentira, vai nada Se der humilde Se der humilde, na moral mesmo Se der humilde, eu vou até recomendar a vocês Caralho, mano Já vai dar a pena pagar o médico A gente tá assaltando tudo bem, hein, mano Vocês já pensaram em me assaltar agora? Que eu tô com dinheiro? É verdade Levanta, bro, vai, bora, bora Caralho, é genial, hein, na moral, hein Ah, tá, valeu aí, mano Tamo junto aí, pai Caralho, praze Como é que é? Sempre que precisar de um assaltante, só o chão Não, precisar de um assaltante, eu vou ligar já É Dedé Black, né É, ué Vou deixar que eu dou uma ligação aqui Rapaz, rapaz, eu vou ligar pro Dedé Black aqui rápido Pra ele te assaltar aqui Sai daí, cabeça de pica Manchicada, o mecã Dessa chibata, o cara tá assaltando Todo mundo, tu não tá vendo, não, mano Quer que eu chame ele pra te assaltar aqui Eu peguei ali o número dele ali Ai, mano, chegou primeiro ali, boy Ei, Mac, tem como ajudar ele também, mano Tem um mecânico vagabundo, catedral, meu chamado aqui Não vê esse bosta É ali, o carro tá ali, o carro rosa ali O rosa aí, o motor fica quanto, motor, motor? Motor, motor, motor Beleza, beleza, bota aí, que eu vou pegar ali Beleza O cara falou ali, corrida no esgoto, brota Caralho, vou brotar lá, é agora, mano Cadê, 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 cadê Aí, 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 ó Tá no papo, aí tá na mão Dinheiro na mão, calcinha no chão, né, não, Mac É, sim Valeu aí, Mac Vou pra corrida, vou pra corrida, galera Tá rolando corrida lá em Los Angeles, cara Rolando aqueles gotos lá que eu ganhei do Moraes Vamos ganhar mais 50 mil fácil hoje Bora! Ó, um b... Filha da mãe Você ia me matando? Ei, meu irmão, você pagou Ei, pagou Meu irmão, eu paguei o quê, meu irmão? Tá ficando doida? Vou pagar o quê aqui? Tá ficando doido o quê, meu irmão? Meu irmão, também que eu vi que eu sou o maior campeão disso aqui Eu sou invicto aqui, meu irmão Eu ganhei 50 mil de um cara com o lá, mano De um otário Invicto é um relógio, mano Sou humorista! Ei, pessoal, que vai postar, por favor Vai pra que bancada? Vou ganhar esse atado de novo Vou ganhar esse atado de novo Quero ver quem é o Manel que vai ganhar de mim aqui Só tem fraco Pode botar qualquer um pra botar três caras contra mim aí Eu ganho dos três Você é o bicho mesmo, hein, doido? E aí, quem é o fracote que vai disputar comigo aí? Vai tocar É aquele rosa lá, parceiro, ó É aquele rosa lá, qual foi? É o porra, é porra É aquele rosa lá Bora eu e tu aí, mano? Ué, doido, é? Bora, mano Eu vou só de terceira pra tu, mano Tu bota mais tudo no teu carro Eu vou só de terceira, mano Você não quer me arrumar ele pra correr aqui, não? Vai ficar no doido Eu quero ver quem é que ganha do campeão aqui, ó Eu quero ver quem é que ganha aqui do rosinha Eu tenho um palhozinho ali Eu tenho um palhozinho ali Ixi, não, aí não Aí é sacanagem Ah, não, aí não Quem tá recolhendo dinheiro pra aposta aqui sou eu Não quero ver ninguém mais pegando dinheiro nessa porra aqui Senão eu vou matando o caralho Porra, fico nervozinho Eu tô brabo Aposta mínimo é 5 mil, hein, Jujuzinha E aí, Jujuzinha, que aposta 10? E aí, tu, aposta 10? Dinheiro não fala até o aposta que você quiser Patroa da milícia Tá Ixi É mulher de traficante, amor Vou meter aqui senando, é doida Ixi, arregou Fala, Juju, pega teu carro lá Deixa ele aqui já preparar Qual o carro dela? Tá Pra ganhar essa menina aí, eu chego rápido demais Eu não tenho certeza que ela quer correr com aquele carro bosta ali Como é que ela vai ganhar o chato? Tu vai correr, irmão? Vou, parceiro, vou correr, mano Tu vai ter que achar um corredor alto daí, tá ligado? Aquilo? Olha lá Mas aí tu tem que falar com ela aí, cara Ela falou que vai correr, não Não, peraí Não, vai arregar, não Peraí Não Não, mas tu quer a patroa da milícia Você quer passar por cima de mim, uai Não, aí já tá, já Desculpa aí já, mano Mas tudo bem, aí sumi Arrigou Eu e tu Eu e tu Eu e tu E aí, me apostar quanto, parceiro? Eu e 10k, 10k Bora, parceiro, bora Eu e tu 10k aqui agora na mesa Aqui agora Pode botar 10k aqui agora Nessa mesa que eu vou ganhar, seu otário É agora, uai Pode trazer o carro Pega aí, pega aí Vamos lá, vamos lá Vamos pra pista Vou pegar meu 10k, vou pegar meu 10k Ok Isso é agora, eu quero ver agora 10k mais fácil que eu ganho da minha vida aqui, galera Fica aí, ó Bora, seu otário Esse aí é o teu carro? Quer disputar quanto? Quer botar 80k na mesa aí, parceiro? Bota 80k aí Com essa bosta Agora, mano Só se for agora, vamos lá Bota 100k aí na mesa, bora Vou botar 100k aqui dentro do teu rabo até, se tu quiser 100k na mesa, 100k no teu rabo Bota 100k aqui agora, mano Bota 1 milhão na mesa aí Poxa, eu boto até 2, se você quiser Quer que eu bote quantos? Quer quantos milhão? Bota 5 milhão na mesa aí, porra Bota 5 milhão aí, valeu na pós do teu carro, então Bora Essa lata velha aí Vou levar essa pós pro Luciano Huck Pra ver se ele dá um jeito Vê se deixa alguma coisa aqui preste nessa caralho Maldade, cara Eita, porra Quem tá com esse carro? É ele? Caralho, é o Bruno Meu Deus Ele tá com o mesmo carro que o meu, mano Eu vou agora, meu irmão Vai pra cá O negócio é o seguinte A mina dobrou a aposta aí Doa 20 mil na aposta aí 20 mil só se for agora, ó Ela vai querer correr com quem? Os dois aqui Quem vai apostar? Vamos É, 20 mil? Essa foi 20 mil Eu só tô com 10 aqui, ó, mano Tem que pegar mais lá Tem um detrack aqui do lado Tem um detrack aqui do lado Aqui, ó Vou lá, peraí Beleza Caralho, meu irmão Sai, como eu perdi esse vídeo pra essa menina, mano? Ei, se eu perder pra essa menina É sacanagem, viu, galera Será, mano? Homem, se eu perder pra aquele camaro Homem Ei, se eu perder pra aquilo ali, galera Ei, não me chama mais ali, pô, não Eu troco o nome do canal Eu vou trocar o nome do canal, viu Pode ter certeza Pode anotar isso aí, mano Se eu perder pra aquela menina ali Eu troco o nome do meu canal Não, não O meu canal vai ser Ribamar agora Ribamar, beija-fu É só o vídeo Vai lá Cheguei, cheguei, cheguei Tu vai dar seus 20 mil Mas postou 20 títulos, hein? Já vê isso Olha o che... Que mensagem é essa? Como é que eu roubo? É, tô louco Ela tá querendo te engolir na bosta Ela tá querendo te engolir na bosta Não, vai no vídeo Que eu vou ter que voltar de novo Pode apostar os 20, pô Pode apostar os 20, tranquilo É agora, galera Oxe, tá na mão Demorou Entra no carro, todo mundo Aí Sai da pista Sai da pista Sai, desgraça Passa com o verde aí Tá, 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 tá Tá ficando é doido, é, menino? Um, dois, três Maravilhão Ô, 20 mil passos Ô, 20 mil passos Ô, 20 mil passos Ô, 20 mil passos Ela ganhou, ela ganhou, menino É o que? Eu fiz o circuito completo, você perdeu É o que? Você perdeu, maluco Tá Agora, tá Se brincando Tá ficando doida Seguinte, seguinte Vocês querem ir melhor de três dobrando a aposta Melhor de três dobrando a aposta E aí, vai querer? Eu não dobro com gente Tá Má perdedora, é Má perdedora aí, ó Má perdedora, ó Essa tua máscara aí vai cair Perdedora Vem cá Só um minutinho Deixa eu fazer a contabilidade Já manda tua conta aí, por favor Opa, na hora Pode deixar Paga o mendigo, vai Ele tá precisando Tá, precisa não Pera aí Ei, tu já viu teu carro? Mas tu tá dizendo que eu tô prezando de dinheiro Eu acho bom tu pegar teu dinheiro e comprar outro carro Porque esse daí não presta não, viu? Meu carro Pelo menos é comprado com o meu dinheiro E o seu quer roubar Tá, opa Não, pera aí Pera aí, pera aí Não, calma aí Calma aí Pera aí, escuta O mundo vai dar volta É, tem que dar volta Porque esse capara também, né? Mas aí é complicado Aí hoje eu não passo, né? Rapaz, eu apostei 20 mil Ganhei 11 mil e 500 Rapaz, corra cara, homem Tu é doido? Alguém vai correr Alguém vai correr Alguém vai correr Alguém vai correr Alguém vai ser roubado, homem Porque tu é doido, homem Rapaz, que tá achando a cara do cacete Eu recebi tão pouco Se eu comprasse de veneno e tomás Eu não ficava nem topo E aí, otário Vai querer apostar? Eu, 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 quero o erro Pra ele Vai, eu, eu Ixi E aí, vem os dois Vem os dois Vem os dois Meu carro tá quebrando Sai daí, gordo Vai pesar o carro, gordo Gordo, se eu perder Por causa de tu, gordo Tu vai errar o meu Tu tá deixando o carro, eu penso É nesse verde agora? É, agora vai ser pesado Vai sair o carro de gol pra igual Caralho, fiado Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Puta É o quê? Não, não creio que ele tá mandando essa daí não Não, pera aí Como é que é, parceiro? Tudo é negra É negra Não, aí, aí, aí Não quero briga Não quero briga Não, pô, vai sair no pau aqui Vai sair no pau aqui Não, calma aí, calma aí Você briga, cara Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Se você quiser resolver Se você quiser resolver Melhor de três Dobra aposta 20 mil de cada Melhor de três Melhor de três Melhor de três Então beleza Melhor de três Mas eu já ganhei uma, né? Eu já ganhei uma Então pronto Melhor de três Vai ter mais duas aí pra vocês É, se eu ganhar a próxima agora Já era É Blacks, minha irmã A gente leva é mesmo E aí, Rudão Trouxe os teus 10 mil Seu bordo fez Não, tu vai pesar o carro, Rudi, mano Rudi, se tu pesar esse carro Eu perder, Rudi Rudi, puta que Olha o carro aí Olha a mão do carro aí A mão do carro já tremeu, Rudi, mano Um, dois, três Vai, filhão Já era, Rudão Já era, Rudão É, não, é É, não Vai do meio Já era, hein Falta mais uma Falta mais uma Falta uma Porque eu ganhei duas Aí ganhei uma Aí ele acabou É, parceiro É, parceiro É Ah, parceiro Agora foi aqui também Mal-perdedor Mal-perdedor Não sabe perder Não, velho Só perdoe Aí, ó Priper Oi Trouxe os teus 10 mil Valeu Que eu vou ganhar agora no teu carro Confira Ixi Perdeu dinheiro Eu vou ganhar, vou ganhar Vem cá Fliper Fliper, abre Eu vou ganhar essa porra pra nós Vou ganhar essa porra pra nós Chama lá Chama A aposta é quanto, Rudi? Manda aí dinheiro 10 mil, 10 mil da aposta 10 mil da aposta Fliper, pê Manda aí Ai, tu mano Deus Eu vou ganhar essa porra Eu vou ganhar essa porra Eu vou ganhar essa porra Não, então Só que eu estou comendo 100 na rua aqui, mano Vai pegar dinheiro no detran aqui do lado, Rudi Paga aí, Felipe Depois que eu pago, porra Não, não confio em tu não Eu Vou pegar lá, então Vai pegar, vai pegar, vai pegar Acho que tu vai perder Duas horas depois Você já conhece a pista? Já conhece a pista? Já perdeu aqui já Paga aí, apidão Que eu só vou levar o moleque ali pra reconhecer Só pro moleque aí conhecer a pista Tá, tá Aí eu vou dar tudo pertinho Vai começar, vai começar É melhor de três, né? Aqui estão os montões Melhor de três Melhor de três Agora, presta atenção Não é só doidão, né, Pai Presta atenção 2, 3 Vai, filhão Puxa, ele não vai não Puxa Mas parra aí, parra tua Fala tua, fala tua Finge que não tem gol Fala tua, fala tua Fala tua, fala tua Isso, vai pra fora Isso, vai pra fora Isso, vai pra fora Tem as caixas Pra já ir pra fora Já Fiquei Fiquei Que porra é essa? Que porra é essa? Ruto, tem que pegar a dica, Ruto Que eu tô te falando Que pariu, mas Que eu tô falando Eu sou o maior ganhador disso aqui, mano Não vi que tu Lá, lá eu te digo Na hora eu te digo Na hora eu te digo Ok É agora, é agora É agora Fica Fica Foca no verde Não é no vermelho É no verde O verde Aquele verde que a gente fuma Aquele verdinho Aquele bom Isso não é ideia Não, bora Vai, é agora É agora Vai, parte Parte, Wood Parte, Wood Vai partir agora, Wood Parte, Wood Vai Faz a cor fechada Que ele vai você passar De tudo Vai, vai, vai Isso vai pro fora Vai, vai pra esquerda Vai, vai pra esquerda Vai, vai pro meio Vai, vai pro cara Vai, vai pra esquerda Vai, vai Isso, meu garoto Isso Quanto é bom? Que caralho foi isso aí, mano? Felipe, peraí Eu te vi que eu fiquei confuso Peraí Rapaz, tu é ruim, né? Pra passar por esse lado aqui Ou por lá Resumindo Você perdeu Você perdeu É melhor de três É melhor de três Deixa eu falar Deixa eu falar Com meu corredor aqui Calma aí Deixa eu te dar uma dica aqui De mestre aqui Na volta, viado Tu não volta por dentro, não Porque no dentro tem caixa Tu vai ter que desviar Tu vai perder velocidade Tu vem pelo lado de cá Tu tem preço radical Tá vendo? E aí Quando chegar Depois que tu passar das caixas Vai ter duas caixas Tu entra pro meio Porque se tu for pelo meio Tu as caixas vai te atrapalhar, viado Aí tu perde velocidade Vem pelo lado de cá Pela ponta de cá Então flip No caso aqui A chegada É aqui Ou é mais Ah, eu não sei Ei, parceiro Ei, parceiro Defini uma regra aqui Pode falar A volta tem que cair aqui Tem que descer aqui Tem que ser aqui Não pode ser lá Pela ponta de lá Não Não faz sentido Não Se liga Tu vai inteiro Volta Aí vocês dois passam por aqui E dão a volta aqui Para aqui de novo Entendeu? É que com circuito junto Não, então quer dizer Que só termina Quando der a volta ali É Termina quando tu para aqui Na mesma posição Que tu começou Entendeu? Entendi Beleza Então Entendi Pode crer Então tem que ir para o fora Do jeito que eu te falei O Jaguar vai ter que dar Tudo bem 1, 2, 3 Vai, vai Saiu errado Saiu errado Pra caralho Vai Isso, isso, isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Stika, 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 Stika Puxi Sai do meu Sai do meu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ele ganhou Ele ganhou, não ganhou O cara foi por dentro Desempate agora 1, 2, 3 Vai, filha O que é isso, é isso, Rudy? Ah, Rudy Pelo amor de Deus Caralho Vem, vem, vem Ele bateu Vem, vem, vem É agora É agora, Rudy É agora É aquela A de três dedos A de três dedos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Um pelo outro Um pelo outro Vai, Rudy Vai, Rudy Vai, Rudy Vai, Rudy Ganhou, ganhou 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 É a Ukrainii É a Ukrainii Passi Ganhou